A portaria assinada pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, determina que servidores que voltaram de países com o surto do novo coronavírus trabalhem de casa em regime de teletrabalho por 15 dias. As metas e atividades durante esse período devem ser acordadas entre a chefia imediata e o servidor. Vale lembrar que a circulação de advogados e visitantes em geral no STJ está permitida sem qualquer restrição.